Um futuro melhor se faz através do presente, é mesmo, né? E aqui na Sexo com certeza você vai ter um futuro melhor. Porque você que está precisando de microcomputador, eles têm um preço baixinho. A Nilza está sempre abaixando, um pouquinho, um pouquinho ela vai abaixando cada semana, né Nilza? Cada semana um pouquinho. Para você realmente ter o seu micro, para você inclusive fazer os seus cartões, chegando agora a época do Natal, é sempre uma boa dica, é gostoso, né? Nós mesmos fazemos os cartões. Então vem cá, que eu já vou passar uma promoção para você, que é nesse aqui, que é o DX4100 com o processador Intel e já pronta entrega. Pronta entrega. 4 MB HD de 640, monitor SVG, teclado, mouse. 949 reais à vista ou uma mais 18 de 79 reais e 20, é isso? Tem outra promoção legal para você, neste Pentium 100 aqui, que é um pacotão que eles fizeram aí para você, desta vez, entrar na era da informática. Um Pentium 100, Intel, 16 MB HD de 1.2, drive de 1.44, mouse, teclado, kit multimídia e ganha também a Fax Modem 14400 da US Robótica. 1.899 à vista ou uma mais 18 de 158 reais e 40 centavos, viu só? Você pode, inclusive, até presentear. A Nilza sobrou aqui, vem cadeira, cadeira. Eles também têm aqui para você. Com preço bem especial, vem e consulte. Agora, no sábado, dia 26, às 10 da manhã até as 2 horas da tarde, estes rapazes elegantes, que são muito simpáticos e muito bonzinhos, eles vão ensinar você a como fazer o seu cartão MaxiCard. MaxiCard, você já sabe, que é aquele cartão com uma fácil micro serrinha, ele aí rapidinho você destaca, e eles estão com uma promoção muito legal aqui, que é no pacote, com 30 folhas, que dá para 300 cartões no branco liso, saindo por 12 reais. E os meninos vão estar aqui para explicar tudo direitinho para você no dia 26, que é um sábado, das 10 da manhã até as 2 horas da tarde. De segunda a sexta, das 8 e meia até as 6, sábado das 8 e meia até as 3, domingo das 10 até as 3, Avenida Rio Branco, 725, com estacionamento no 719, e o telefone 220-6233. Fala todo mundo, vem! Vem!